Música Senhoras e senhores, caros policiais militares, é com alegria que saúdo a cada um de vocês e anuncio a mensagem do excelentíssimo senhor governador de Pernambuco, Paulo Câmara, que amanhã, na véspera de Natal, sancionará a lei que irá redefinir o plano de cargos e carreiras no âmbito da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Estado. A medida permitirá que as promoções dos militares da PMPE sejam ampliadas em mais de 600 claros já para março de 2016. Outro benefício da lei será a promoção automática pelo critério de antiguidade ainda no próximo ano. Com a vigência da lei no segundo momento, já em 2018, os militares, praças e oficiais terão garantidas novas ascensões de suas carreiras. Conhecemos e temos compromisso com as demandas da Polícia Militar de Pernambuco e com o seu apoio e do Governo do Estado, avançaremos mais. E como não poderia deixar de fazer, peço a cada um de vocês empenho na execução da nossa missão para que cada cidadão e instituição pernambucana possam contar com a excelência do nosso trabalho. A todos, um Feliz Natal e que 2016 seja o ano próspero na vida de cada um, homens e mulheres policiais militares. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma